No Tag de Volta, galera, vamos para mais um vídeo. Vamos falar sobre reforços no Grêmio. Esta é a semana decisiva para que isso aconteça. O Grêmio deve anunciar o grande jogador, o grande nome para ser o Camisa 9 nesta semana e mais reforços deverão vir. Vamos falar sobre isto agora aqui com vocês. Mas antes quero lembrar também para me seguir lá no Instagram, arroba no tag foot, que lá eu trago diversas informações, troco ideias, faço enquetes e muito mais. Então, arroba no tag foot, vai estar o link na descrição também. E também acompanhem o meu canal de games, no tag games. Lá eu estou fazendo o modo carreira com o Grêmio. Para quem curtir, vai lá e se inscreve. Vou deixar o link aqui também na descrição e no comentário fixado. e no final do vídeo vai ter aí também um vídeo para tu clicar lá do canal. Beleza? Gurizada, então, falando sobre reforços. O Renato confirmou na coletiva de ontem que o Grêmio deve estar anunciando em breve alguns reforços. Não três, nem quatro. Deve trazer alguns reforços. Então, ele não cravou que vai vir apenas um. Um dos nomes que já está acertado com o Grêmio é o Morelli, que foi adiado o seu anúncio. E deve ser o primeiro dos reforços a serem anunciados. Um dos reforços a serem anunciados. Por que o Grêmio não anunciou ele ainda? Porque se esperava fechar, assinar, está tudo certo com o centroavante. Para a torcida não cair em cima no momento de anunciar o Morelli e depois demorar para anunciar novamente aí mais um reforço e ser o Camisa 9. Sabe Deus lá quando. Então, o Grêmio segurou este anúncio do Morelli, que é um meio campista, volante, vindo do Goiás, um destaque do Goiás, enfim, que a gente já trouxe aqui no canal. E agora deve ser anunciado nesta semana. E também o centroavante. Tá, Noteg, quem é o centroavante? Eu entrei aqui para saber quem é. Cara, o centroavante está guardado a sete chaves. Não está saindo na mídia. Não sabemos se o centroavante é algum jogador que já foi falado na imprensa. Se é algum jogador que ninguém falou ainda, vai ser uma surpresa total. A gente está tentando colher essa informação, mas está muito difícil. Muito difícil. O que se sabe é, esta semana, começando agora, dia 5 de fevereiro, nesta segunda-feira, já teremos uma grande semana onde poderão ter anúncios. E dia 5 tem jogo do Grêmio. Terça-feira, jogo do Grêmio contra o Novo Hamburgo. Será que teremos um anúncio já feito até o início do jogo? Ou então vão dar alguns detalhes, algumas dicas de quem é o centroavante depois da partida? Tudo isso a gente vai saber no decorrer desta semana, dos próximos dias. Então é isso. Deixa o teu like, te inscreve aqui no canal. É muito importante tu te inscrever no canal, ativar a notificação, que assim que o Grêmio anunciar, vocês já vão saber aqui também. Beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo, gurizada. Um forte abraço a todos. Uma boa semana. E que o Grêmio ganhe contra o Novo Hamburgo agora, na terça-feira. Valeu? Falou? Fui!